A última vez que eu gravei nesse site aqui, o Profit foi imenso, mano, sério Esse site aqui é literalmente o site do Profit, velho Eu vou provar pra vocês mais uma vez esse vídeo Que pra você ganhar skins, skins caras Esse site aqui vale muito, mas muito a pena Então, mano, se você quiser depositar um dinheiro aqui no site Você vai aqui no seu perfizinho, ó, clica nesse sinal de mais Vai colocar aqui o valor que você quer depositar Mas antes disso, você vai colocar o meu código promocional Que é o código CACHORRO1337, galera Então, no meu código promocional, você vai ganhar uma porcentagem a mais Do dinheiro que você depositar Então, se você depositar, sei lá, 100 dólares Você vai ganhar mais 5 dólares Ou seja, você vai ganhar de graça Uma caixa K47, uma caixa de M4, uma caixa de ALP Você vai ganhar uma caixa a mais, velho De graça, totalmente de graça Então, use o meu código promocional para ganhar uma caixa a mais E deposita no site, porque o site é do Profit E eu vou provar pra vocês agora abrindo as caixas Então, fala galera, cachorro aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo de abrindo caixas Hoje, galera, mais uma vez um Death Drop Temos aqui 500 dólares Então, mano, sem enrolação Já vamos começar frenético Vocês já querem começar frenético? Vamos abrir essa caixa aqui Que é a caixa Premium Caixa de 35 dólares Vamos ver o que a gente ganha Eu espero que seja alguma coisa bacana Ó, hang loose Hang loose O que vai ver? Full Injector 40 dólares, mano Já começou com o Profit Já começou com o Profit Eu falei que teríamos Profit E já começamos com o Profit Esse site aqui é realmente muito bom, galera Vamos abrir mais uma vez essa caixa aqui Que no caso é a caixa Premium E vamos ver o que a gente ganha agora Mano, eu acho que vai dar Profit de novo Eu acho que essa é a melhor caixa do site Meu Deus Não foi Profit Mas vocês viram ali Que eu, por pouco, não ganhei uma Mano, por pouco eu não ganhei uma arma muito, muito top Uma Fire Serpent Cara, se eu ganhar essa Fire Serpent Seria muito top Vamos abrir só mais uma vez? Só mais uma vez? Vai, vamos abrir só mais uma vez Essa caixa aqui E eu não vou vender nenhum item No final eu quero somar Pra ver quantos de dinheiro eu vou conseguir Ai, não deu Putz, 23 dólares Ai, não deu Não deu Profit de novo Mas tudo bem Vamos guardar Porque eu quero Eu quero esperando Calma Tem as caixas mais baratas aqui, galera Por exemplo As caixas mais baratas Por exemplo, essa Covert Eu gosto de abrir bastante essa Covert Que é uma caixa que eu acho Uma caixa interessante Então vamos ver se a gente consegue tirar Um Profitzinho aqui também Nessa caixa Covert Não sei, pode ser sim É, não deu Não deu Profit Mas vamos abrir mais uma vez Pra ver se a gente tem um pouco mais de sorte Vamos lá Espero que a gente consiga Ter um Profit Um tanto quanto interessante Opa 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 Opa, mano Nossa Senhora 6 dólares a caixa Pra ganhar um item de 30, mano Mano Caraca Muito, muito bom, velho Ó Eu acho que a gente já tá no começo Tá começando a vir um Profit, né Tá começando a vir um Profit Vamos abrir agora Uma caixa de AWP, velho Eu quero abrir agora Uma caixa de AWP Pra ver se a gente consegue Não sei Uma Dragon Lior Será que vem uma Dragon Lior? Vem uma Electric Hive Que vai dar Profit O dobro A Electric Hive vale o dobro da caixa, cara Bom demais Vamos lá Vamos abrir a caixa aqui Vamos ver o que a gente vai ganhar agora Uma caixa de AWP deu Profit A outra Headline Mais um Profit, mano Meu Deus Eu tô falando, mano Se você quer ganhar dinheiro No CSGO Velho Usa aqui no Death Drop Porque esse site é espetacular Você viu que eu abri duas caixas de AWP E ganhei duas AWP Que é o dobro do valor da caixa Vamos abrir agora essa caixa de K47 Vamos ver se a gente consegue Dá até pra vir a nova K47 A da Spectrum Case Não sei se vai vir Mas pode vir Veio uma Safari Mesh Aí deu ruim Aí deu ruim Tudo bem, tudo bem Não tem problema não, mano Vamos tentar mais uma vez aqui A gente tenta Vai tentando e vai tentando Agora vem uma Start Track Elite Build Que vale o dobro da caixa, mano Bom demais, cara Bom demais, mano Vamos mais uma vez aqui Só pra tentar mais um Profitzinho Vamos ver até onde a gente consegue ir, né Ainda vou abrir caixa de M4 Porque a caixa de M4 é boa Mas aí outra Safari Mesh Aí tá ruim, né Aí não vale a pena Hora da caixa da M4, galera Vamos ver aqui Qual o potencial dessa caixa de M4 Vamos ver se ela é tão boa quanto a caixa de M47 Desolate Space de 9, mano Velho Sei lá Eu acho que esse site é muito bom pro Profit Porque a cada 10 caixas que eu abro Sei lá 7 vem Profit Essa acho que deve ser uma média mais ou menos assim, mano É muito bom É muito bom Vamos tentar mais Profit aqui, mano Deixa eu ver Uma Basilisk É, Basilisk não Não deu Profit Vamos tentar só mais uma vez, então Eu espero que conseguimos Agora Não sei Vamos ver Dá até pra ver a M4 nova também Dikewater 5 dólares Pagou a caixa Pagou a caixa Tivemos um Profit aí de 43 centavos Vamos abrir mais uma vez, velho Vamos abrir mais uma vez aqui O que que vem? Opa É, pagou também a caixa Mas vocês viram, né Acho que eu abri 5 caixas E acho que só uma Não veio Profit Que foi a Basilisk De resto, todas pagaram a caixa E deram um Profitzinho Aqui, galera Desses meus itens Eu vou Velho, eu só vou guardar Essa M4 aqui E só essa M4, mano De resto, eu vou vender tudo E essa K47 também Eu vou guardar De resto, eu vou vender tudo Pra abrir mais caixas Olha, sem querer aqui Eu vendi aquela M4A1S Mesh ou Indústria Então vamos ficar aqui Por enquanto Só com essa K47 aqui A Full Injector E vamos abrir agora O resto das caixas A gente tem ainda 475 dólares Então vamos agora Para as caixas caras E pra já começar louco Pra já começar bem crazy A caixa de facas novas Que faca vai vir, velho Por favor A faca do século Não veio uma faca boa Eu acho que não vai pagar a caixa Não pagou a caixa, cara Foi quase Eu vou vender E eu vou abrir mais uma vez Eu vou vender E eu vou abrir mais uma vez Pra ver se a gente consegue aqui Mais Profit Eu espero que conseguimos O que vem agora? Uma Flip Autotronic Por 144 Também não deu, cara Também não deu Profit Vamos mais uma vez, mano Última tentativa Última Porque senão a gente vai perder Muito dinheiro, velho Última tentativa Pra conseguir uma faca Muito, muito louca Paleta Freehand 157, mano Profitamos Só que eu acho que Se eu vou contar também Com as outras coisas Não deu tantos Profit assim, né A gente perdeu antes E ganhou agora Mas tá bom Vamos ficar com essa faca Vai 300 dólares ainda Abri a caixa de luvinhas Velho Essa caixa aqui é Mano Vai vir a Esmeralda, velho Vai vir a Esmeralda Confio que vai vir a Esmeralda Não veio a Esmeralda Veio essa do Cowboy aqui, mano Sempre vem essa luva nesse site, velho Eu não vou vender Eu não vou mais abrir essa caixa de luva Porque sempre vem essa merda Dessa luva do Cowboy, cara Sempre, sempre Eu vou continuar abrindo caixas de faca Ó, galera Essa caixa aqui de faca Custa 60 dólares Então eu vou abrir duas vezes ela, mano Vamos ver se em uma a gente consegue Profit Qualquer faca Acima de 60 dólares Tá bom Tipo essa aqui é 71 Tá bom já, né Tá bom Vamos abrir de novo Vamos abrir de novo Já veio uma M9 A bolha da Safari Mesh Agora a gente vai pegar uma Carambit Fade Eu tô confiante que vai vir uma Carambit Fade Eu tô confiante Não veio uma Carambit Fade Mas veio uma que deu Profit Veio uma que deu Profit Esse site só vem Profit? Não sei Mas é o que parece Parece que só vem Profit De novo, mano Eu vou abrir mais uma, velho Eu vou abrir mais uma Caixinha Dessa daqui Porque eu tô afim Porque eu tô afim Uma Guts Tiger Tooth Deu Profit, cara Só vem Profit nisso? Três caixas, três Profit Três caixas, três Profit Vou abrir mais Sério Porque só vem Profit Profit de novo Cara, quatro vezes que a gente abriu a caixa Ganhamos armas Só faca mais de 60 dólares Olha aqui Galera, eu estou aqui no final do vídeo Para mostrar para vocês Essas faquinhas aqui E esse vídeo está sendo dublado Porque o áudio ficou muito estourado Então eu estou dublando aqui por cima Embora seja algo escroto É só para falar Que essas duas facas aí A Carambit Ultravioleta E a M9 Doppler Eu ganhei do site Fábrica de Skins Então aí na descrição Vai estar o site deles E o Facebook Por causa que você pode Entrar no Facebook deles Mandar uma mensagem E eles estarão te respondendo Em pouco tempo É uma loja brasileira O cara faz essas facas Na casa dele É muito mais muito top E eles me mandaram Essas faquinhas aí Muito mais muito lindas Então eu aconselho Que vocês acessem aí Caso você queira comprar alguma É muito melhor Porque é brasileiro Você pode pagar por boleto E também é brasileiro, né? Fora ele Acho que só tem gringa Vendendo isso Então caso você tenha interesse De comprar alguma dessas skins Mano, por favor Vai lá no Facebook deles E diga que veio pelo Cachorro1337 Porque fazendo isso Você estará me ajudando Demais, demais, demais E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Aí as faquinhas Espero que vocês tenham curtido O vídeo aí no Death Drop Onde mais uma vez Mostrei que esse site É definitivamente O site do Profit E é isso aí, galera Um abraço Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho